Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, como você já vira aí no título, eu vou casar. A minha unha tá horrível, mas enfim, não importa. Por que eu vou casar? Isso eu vou dizer no final do vídeo e eu vou ver quem me acompanhou até no final do vídeo. Não adianta você pular esse vídeo que eu vou dizer no meio lá uma frase pra ver se você me acompanhou até lá, entendeu? E é isso. Se você... Desculpa, se você é novo por aqui, não esqueça, amiga, de se inscrever no canal, dar o like, gostar do vídeo, aquele mesmo procedimento de sempre, senão o YouTube não vai entregar meu vídeo, tá bom? E mais uma coisa, eu vou... Tenho buquê, gente, meu buquê tá muito bonito, dá pra ver lá atrás? Não, eu não vou mostrar muito detalhe pra vocês, não. E também vou tirar umas fotinhos bem legais pra vocês verem, vai ficar bem legal, então bora fazer minha make. Vamos lá, gente, eu escolhi essa make aqui, ó, não sei se... Olha aqui, eu escolhi essa maquiagem de noiva, eu achei ela muito linda, então eu vou tentar fazer ela, eu vou tentar, não sei se vai ficar igual, mas eu vou tentar, eu quero essa make pro meu casamento. Vou fazer minha sobrancelha com esse dueto de sobrancelha da Luizance, amiga, então vamos lá, porque a sobrancelha está precisando. Vamos lá, sobrancelha. Sobrancelha normal, sem mistério, não tem muito mistério, como eu falei pra vocês, e... Vamos lá. Gente, minha sobrancelha, ó, agora eu vou delimitar ela com esse corretivo da Maquia, que ele é maravilhoso, gente. Pensa no corretivo babadeiro aí, vou demiditar aqui. Gente, depois que eu delimito, é, acho que é assim que fala, depois que eu corri os lodos e logo assim, eu vou, eu pego o corretivo e passo logo aqui na minha pálpebra, ó. Eu tô passando o corretivo bem clarinho, porque, pra ver se o marrom fixa bem na pálpebra. Vamos pro olho. Eu vi que tem o marrom no fundo do côncavo dela. Vou pegar esse paletinho aqui da Diva, ó, e vou usar esse marronzinho aqui que tem, eu acho mais ou menos parecido. Vou pegar e vou, aqui, ó, depositar no côncavo e dar essa esfumadinha aqui que tem de leve na make dela. Ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou esfumar o mesmo, a mesma sombra desse outro lado, tá? Depois que eu esfumar esse marrom, eu vou pegar outra paleta da Poppy e vou pegar esse marronzinho aqui, ó, que é mais escuro e vou esfumar, gente, meu canto externo. Por quê? Porque na maquiagem tem essa cor. Então, eu vou depositando aqui, ó, com a mão bem levinha e vou esfumando esse marrom. Sem cobrir a outra cor que a gente passou primeiro, entendeu? Já esfumei, olha aqui, ficou um marronzinho bem delicado e agora tá passando o carro da Gó, que é o peixe. Aqui passa o carro da Gó, do peixe, do ovo, da farinha. E é passando na hora que eu tô gravando, mas tudo bem. Vou pegar aqui esse branco. Gente, na casa de vocês é assim, porque aqui só faltou passar o carro da carne, mano. E do frango. Aí sim, mas por enquanto só é da carne, quer dizer, do ovo, da Gó e da farinha. Aí deposito esse branco aqui, ó. Vou pegar esse pigmento aqui da Bittar. Ele é o Sombra Asos de Borboleta 107 e vou aplicar aqui, ó. Porque ele dá um tchan no olho, principalmente o olho de noiva, né, que é bem delicado. E tem sempre esse clarinho aqui, ó. Acredito que seja esse pigmento aqui. Porque ele é maravilhoso, amiga. Vou passar aqui, tirar. Ó. Só que vou dar umas oitazinhas, as coisas eu zoarei, né? Ó, apliquei do outro lado o pigmento. Eu dei uma esfumadinha só aqui em cima, só pra tirar mesmo o resto de pigmento que tinha. Que eu acho que eu tinha aplicado bastante. Vou colocar o incidio, no meu casamento, eu vou estar, o meu incidio vai ser maior do que o meu vestido. Porque se não for, eu nem entro. Vou aplicar aqui. Aplica no meio. Aí venho pro canto interno e no canto externo. Ó. Babadeiro, né, amiga? Vou aplicar o outro. Apliquei o outro incidio, ó. Ficou babadeiro, né, gente? Eu amei esse olho. Sério, eu amei. Eu vou passar esse primer aqui. Eu já limpei meu rosto. Eu tô usando esse... Esse tônico aqui, que ele é 2 em 1. Que ele é leite de limpeza e tônico. É... Tô testando. Eu tô gostando dele, ele deixa a pele bem sequinha e bem hidratada. Mas ainda não cheguei numa conclusão final que eu comprei ontem. Mas quando eu terminar de testar e dizer o que eu achei, minha opinião final, eu digo pra vocês lá no Instagram, tá bom? Apliquei aqui o Prime. Agora eu venho com a base. Vou usar essa base aqui da Pausa para Feminice. A numeração dela é a 5, tá? Eu já falei pra vocês que ela fica um pouquinho clara no meu rosto. Eu acho. Ela não... Ela oxida um pouquinho só. Ó. Como ela fica um pouquinho clara no meu rosto. Um pouquinho não, né? É bastante. Mas eu vou escurecer depois com o contorno, iluminação. Aí vai ficar mais... Mais da cor da minha pele. Vou passar um corretinho aqui... Um corretinho não, um corretivo aqui, ó. Tudo bom? Esse meu cabelo tá lindo aqui. Só um pouquinho embaixo da minha olheira. Só pra esconder um pouquinho. Só vou passar onde eu quero que ilumine, que é só aqui nesse ponto. Venho... Coloquei aqui uma tiara porque o meu cabelo não tava dando certo. Vou pegar aqui esse pó profissional da Ruby Rose. Ele é maravilhoso, gente. Eu recomendo vocês comprarem ele muito porque ele é maravilhoso. Aí pego aqui, ó, o pó e vou depositando aqui só pra selar. Porque eu já tô suando. Que tá um sol de 40 graus aqui em Belém. Então, ele só sela bastante. E essa base da Bruna, ela é bem sequinha. Mas, amiga, não combate o sol de Belém. Aí vou selando. Com a mesma paleta eu vou pegar essa cor aqui, ó. Essa cor. E vou fazer o meu contorno. Contorno bem de leve. Porque eu quero, tipo, uma make bem leve pro meu casamento. Isso aqui é um teste. Ó. Vou afinar bem a testa porque se no dia do meu casamento... É... Eu usar o cabelo preso... A gente tem que diminuir pelo menos um metro dessa testa. Pra não aparecer na foto só testa, né? Então eu vou diminuir aqui. Impossível. Vou afinar aqui meu nariz. Porque eu não sou obrigada a nada. Aí esse casamento com o nariz de conchinha. Quero ficar reconhecível. Pra quando o noivo me ver e dizer... Estou casando com a cabeça errada. Quem é você? Vou afinar aqui. Bem fino. Se quer, irmão, né? Vou pegar aqui meu blush. Bem rosada. Acordei assim. Linda e bela. Pronta pra casar. Vou passar aqui o iluminador da Ruby Rose. Ó. Mais um pouquinho. Pra quando chegar, eu chegar brilhando. Porque eu sou a estrela desse casamento. Pronta. Ó. Vou passar o lápis de olho aqui dentro da minha linha d'água. Vou tentar, minha amiga. Vou usar só a câmera aqui. Se eu passar aqui dentro. Pronto. Aí vou pegar o marrom mais escuro. Que eu esfumei aqui no canto externo. E vou dar uma esfumadinha aqui embaixo. Tá caindo o meu cenário. Tudo bom? Ó. Dei essa esfumadinha aqui embaixo. Ficou bem legal. Eu achei que ficou babadeiro. Ó. Vou passar esse batom aqui, ó. Que ele é bem clarinho. É da cor que tá... Quase da cor que tá da foto dela. Vou passar aqui. Gente, a make foi essa. Olha aqui. Olha o olho. Só que eu vou enrolar meu cabelo. Vou colocar um buquezinho. Vou colocar um bichuzinho. Então vem comigo. Eu não vou enrolar aqui nesse quarto. Porque eu já tô derretendo. Eu vou pro outro quarto. Mas vocês vão comigo. Então vamos lá enrolar esse cabelo. Então vamos lá. E aí 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 Prontinho, gente. Enrolei meu cabelo Não ficou tão enrolado Porque eu tô de selagem Fica difícil de enrolar E esse é o meu buquê Coloquei o bichuzinho aqui, ó O que vocês acharam? Eu amei Que eu amei Amei o buquê Esse buquê Eu vou colocar aqui pra vocês Porque eu peguei esse buquê Na verdade Porque eu estou com esse buquê Vocês vão ver o meu buquê Vocês vão ver o vídeo De eu pegar esse buquê No casamento Que eu fui de uma amiga minha Pois é Eu peguei o buquê Quase fui roubada Amiga que tava do meu lado Queria pegar Mas eu fui mais rápida Do que ela E peguei esse buquê Maravigold E decidi gravar esse vídeo Pra vocês Que ia ficar bem legal Aqui o meu anel Eu peguei qualquer anel Que eu tinha visto ali Virou uma aliança Mas enfim Eu achei que ficou bem legal Essa roupinha O vestidinho O buquê E a maquiagem E o cabelo O que vocês acharam? Comentem aqui Se vocês gostaram Do meu vestido E do meu buquê Para o meu casamento E o meu cabelo Deve ficar mais um pouco Enrolado Mas Eu amei Comentem aqui O que vocês acharam Gente Eu quero tirar uma foto Com esse buquê E vocês vão lá no Instagram Lá no Instagram Curtir a minha foto Tá bom? Por favor Gente Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Eu vou tirar umas fotos Pra postar lá no Instagram Vou aproveitar essa maquiagem Aproveitar o buquê Porque o buquê Vai se destruir Se não aproveitar Amiga Então é isso Olha a make Olha como ficou bonita E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueçam de Dar o like Amiga Com o passo de vídeo Com a amiga Tá bom? E um beijinho pra vocês E até o próximo vídeo Espero vocês lá No Instagram E tchau